Teus lindos olhos me pitaram meigamente Teu olhar tão inocente fez meu mundo encantador Amor oculto e eu quase o contendo Mas é um doce veneno e espinha mais é flor Diz que o poeta canta em verso o seu segredo Eu não sou e por brinquedo, hoje sou compositor Escrevo e canto com prazer e alegria A primeira melodia do meu último amor Ao ganhar o teu amor Foi saber que não sabia que o amor é a luz da vida A beleza dos teus olhos Encontrei minha alegria A lembrança de seis anos Foi-se embora em um dia Não é loucura, pois amar não é pecado É um direito até sagrado Ninguém vive sem amar Não precisamos termos medo ou coragem Pois falamos a linguagem misteriosa do olhar Meigas palavras deixaremos pra depois Esse amor entre nós dois Em segredo há de ficar Coisinha linda Sei que hei de ter um dia A suprema primatria Dessa pouquinho a beija Ao ganhar o teu amor Foi saber que não sabia que o amor é a luz da vida A beleza dos teus olhos Encontrei minha alegria A lembrança de seis anos Foi-se embora em um dia Em um dia Às vezes Eu por mim Eu convorei-se O meu employ